Oferecimento PSN Games BH, jogos para PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? E dessa vez eu estou aqui novamente no Watch Dogs para dar início a nossa série, caramba! A nossa série de vídeos de curiosidades e locais interessantes que tem aqui no Watch Dogs E eu queria trazer aqui, começando né, como se fosse um episódio piloto Um negócio bem legal que eu vi e decidi já gravar, que é aquilo ali galera, o porto Tem um negócio bem sinistro lá que eu quero mostrar pra vocês Enquanto a gente não chega lá, dá pra gente ir observando a qualidade gráfica desse jogo Os horizontes, olha que bela paisagem da cidade galera Caramba, Chicago é muito linda a cidade, muito linda A gente já está chegando ali no porto e a gente vai explorar lá Pra vocês verem o que é que tem ali, um negócio que eu achei muito macabro Então vamos já sair do nosso barco Bora lá! Como vocês estão vendo aqui ó, eu estou com uma roupa muito estilosa De gangster do século XX né Esse daqui veio na DLC, DLC não, foi no Season Pass Juntamente com essa arma aqui também ó Essa aqui ó Essa arma veio no GTA V com uma atualização que eu esqueci o nome Atualização Executiva, acho que foi né Que é arma de gangster, estilo antigo né Mas bora lá galera Vamos tirar essa arma aqui pra ela não atrapalhar a gente Sobe aí Aiden Caramba, agora ele não vai subir galera Vamos dar uma volta aqui Aê, beleza Seu parkour não está funcionando né Seu senhor hacker parkureiro E olha aqui galera Aqui é um pequeno porto E tem até um negócio Tinha até um negócio de explorar aqui Deixa eu ver se dá pra ver Aqui ó Fazer check-in no hotspot Olha lá, recuperando itens farol do porto Então vamos já conferir qual o nome disso aqui Se tem alguma história Vamos ver aí como que é esse esquema né Tá até demorando um pouquinho Tá passando alguns barcos ali de fundo O pessoal dando um rolezinho né Pra se afastar da cidade, do trânsito Todo aquele estresse que você tem na cidade né No downtown Caramba Sei lá que esse negócio é Não quer fazer nada Então vamos explorar esse local né Tá escrito fake ali ó Coisa estranha né Vamos dar uma olhada por aqui Não Desce Desce seu maldito Caramba Agora tem que esperar ele subir Suba Ah esquece Eu vou Calma aí Eu vou mandar ele descer Beleza Fica aí Vamos dar uma explorada por aqui O que eu quero mostrar pra vocês Tá aqui galera O mistério do porto Ouçam só Ouve Presta atenção galera Eu vou ficar até quieto Caramba galera Olha isso Ingram Deborah Falecida Portadora de Hemofilia Profissão Caixa de e-mail expediente Renda 18 mil dólares Caramba galera Olha só Quem será que fez isso Mano Muito sinistro daqui Olha essa música de fundo Esse tema Engraçado que Olha o que tem ali Como se fosse Um anjo Um demônio Sei lá Com uma flecha Tipo sinalizando Que morreu Vai saber quem fez isso Será que é coisa de aliens Vai saber Caramba Parece que alguém Filmou isso daqui ainda Calma Vamos devagar galera Vamos escanear isso daqui Beleza Escaneamos Agora tem um registro de áudio Meu Deus Vamos ouvir Nossa galera Que sinistro isso Que sinistro Vulnerabilidade detectada Ah esse daqui Nossa mano Alguém fez um pacto Alguma coisa aí Vocês viram o que o maluco falou Não sai daí Sai do meio Beleza Olha galera Caramba Negócio sinistro Mano Esse daqui é um mistério Que Que tá Pra descobrir ainda Será Vocês Tem alguma Sei lá Vocês já fecharam o jogo Vocês já fizeram alguma parte Que tem relação com isso Pois então Pois então galera Eu não sei o que é isso Eu tô em dúvida Vamos discutir aí Se vocês souberem alguma coisa Coloquem nos comentários Deixem a opinião de vocês Que esse negócio aqui É muito bizarro Vamos dar uma olhada aqui Dá até pra explodir isso daqui Deixa eu sair de perto Nossa Eu pensei que esse corpo Ia sair voando Caramba Mas é isso aí galera Esse daqui foi um vídeo Mostrando apenas Essa coisa estranha aqui Esse mistério Do porto Eu espero que vocês tenham curtido Vai ter mais vídeos assim No canal de easter egg De várias coisas Do watchdogs Inclusive do GTA também Mas é isso aí Não esqueçam de deixar Um gostinho favorito Pra ajudar na divulgação Do vídeo também Do canal Se você é novo e curtiu Se inscreva aí No botãozinho vermelho Que tem aqui Logo abaixo Do vídeo É isso aí Valeu Falou Um abraço E até mais